Indo-se embora, o ano já está saindo dessa beleza, espero voltar novamente aqui que é tudo de bom, gente. Tchau, até a próxima. Agora eu vou me escorregar, gente. Ai, que maravilha. Olha. Eu vou dizer, então... Gente, venham comigo em uma casa na Árvore, que é o meu sonho, gente. Muita gente, eu convido vocês. Pode ir embora que tu está subindo, quase uns 5 reais. Que chique, gente. Olha que maravilhoso. Eu convido vocês vêm comigo aqui, subindo a casa na Árvore, gente. Olha que maravilha. Olha aqui, gente. Meu Deus, olha. Na casinha, na Árvore, aqui na Jadelinha. Ai, que lindo, gente. Pode fotografar também. Anybody, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.